Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a disciplina de Gerência e Qualidade de Software, e nesta videoaula nós vamos falar sobre revisão de código. Bom, esse assunto tem uma relação com o da videoaula anterior, que era de programação pareada. Naquela videoaula nós vimos que dois programadores, eles podem trabalhar em conjunto na hora de fazer, de elaborar o código, de programar. Enquanto um programa, o outro fica revisando, fica acompanhando. Essa técnica de revisão de código, ela é um pouco, é diferente, né, obviamente, e ela se refere a um programador programa, codifica e depois que ele programou, ele pede para um outro revisar, certo? Então, um programador fez e ele envia para um outro revisar. Esse outro que vai revisar, ele vai revisar na sua própria estação de trabalho, tá? Então, isso não é feito em conjunto. Ambas as técnicas podem ser usadas ao mesmo tempo. Então, um par programa e esse par programou vai enviar para um outro revisar. Elas não precisam ser usadas em conjunto e nem separadamente. É uma questão de se decidir se quer fazer apenas uma, apenas outra ou ambas, ok? Bom, mas falando especificamente da revisão de código, então, nós vamos chamar de autor e revisor. O autor é quem faz e o revisor é quem revisa. Essa revisão, ela é feita por meio de um diálogo, certo? Então, o revisor, ele vai fazer comentários a respeito do código que ele está revisando para o autor que pode responder, e aí o revisor responde novamente, enfim, pode ficar num bate-volta até que, finalmente, o revisor pode aprovar aquele código. O revisor, ele precisa, então, aprovar o código que ele está revisando. E o revisor, ele pode colocar apenas dúvidas, comentários, até que, no final, ele aprove o código. Ela é adotada, essa técnica é adotada hoje por várias empresas que desenvolvem software. Por exemplo, esse gráfico aí, ele mostra uma pesquisa que foi feita em 2019 e contou com mais de 70 mil respostas perguntando se no seu trabalho você usa revisão de código. E quase 70% das respostas foram, sim, eu uso porque eu acho que agrega valor. E teve mais 7% que disse, sim, eu uso porque eu sou instruído a fazer isso, faço porque me mandaram. E apenas 23% disseram que não, não faço revisão de código. Então, um número considerável aí, quase 80% faz revisão de código, dos quais a grande maioria faz porque acha que é importante. E por que faz? Qual a motivação? Um outro estudo, nesse caso, com 873 desenvolvedores e testadores da Microsoft apenas, um estudo realizado em 2013, mostra que a maioria, 683 respostas dos 873, 683 fazem para detectar bugs, detectar problemas no código. 680 para melhorar o código, ou seja, tem gente que faz para mais do que um motivo, né? Para detectar bugs, para melhorar o código, para encontrar soluções alternativas, ou seja, não está errado, mas eu quero encontrar uma solução melhor. E para transferir conhecimento, então, além de encontrar bugs, além de encontrar soluções alternativas, quem está revisando, está aprendendo. Bom, mas o que pode ser tratado na revisão de código? O gráfico anterior já mostrou, né? Por exemplo, encontrar bugs em geral, que foi uma das principais motivações. Mas é muita coisa que pode ser tratado na revisão de código, como mostra esse slide aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é só metade, tem um outro slide ali na frente, com mais uma lista de um monte de coisa que pode ser tratado na revisão de código. Além dos bugs em geral, por exemplo, encontrar código mais complexo do que o necessário. O revisor, ele pode encontrar um código que está funcionando, mas que é mais complexo do que o necessário. E aí ele pode sugerir para o programador fazer um código mais simples. Vejam que são coisas que o programador, o copiloto na programação pareada, também poderia ter identificado. Então, é uma outra forma de pegar problemas parecidos da programação pareada. Então, identificar, por exemplo, ausências de testes, código que não trata exceções e erros. Então, muita coisa pode ser pego na revisão de código. E mais aqui, mais uma lista de possíveis coisas que podem ser identificadas durante a revisão de código. Falhas de segurança e privacidade. Deixa eu pegar a caneta aqui. Falhas de segurança e privacidade. Código que viola a convenção de nome, uma questão de qualidade da nomenclatura, da forma dos padrões que estão sendo usados. Usos de bibliotecas ou frameworks que não são autorizados dentro daquela organização. Enfim, como eu comentei, muitas coisas que o revisor pode identificar. Problemas que são direcionados a um bug ou não necessariamente, mas que atrapalha a qualidade do código. Bom, para que uma revisão funcione adequadamente, existem algumas recomendações para os revisores. Tanto para os revisores quanto para os autores, mas principalmente para os revisores. Então, por exemplo, o objetivo da revisão é detectar problemas inequívocos no código submetido. Ou seja, um problema que você tem certeza que exista. E não propor alternativas que não tenham vantagens claras. Então, se você ficar na dúvida, você não vai propor. Se você é um revisor, se você tem dúvidas, você não fala nada. Mas se você tiver certeza, aí sim você vai falar. Evitar comentários subjetivos e relacionados a estilos pessoais. Então, você como um revisor, você também não vai ficar usando comentários que sejam subjetivos. Você precisa ser objetivo e também você não vai ficar usando o seu estilo pessoal para pedir para ele mudar alguma coisa só por uma questão de estilo pessoal. Ser sempre educado e profissional, obviamente. Nunca usar palavras ofensivas, sarcásticas ou irônicas nos seus comentários, claro. Restringir comentários ao código que foi submetido. Então, é o código que está sendo revisado, que é o objeto da revisão. Você não vai fazer comentários tratando de outros assuntos de cunho pessoal ou de outras questões, mesmo que relacionadas à profissão, mas que não é relacionado àquele código propriamente dito. Você vai, quando você tiver alguma dúvida em relação àquele código, você vai fazer perguntas e não fazer julgamentos a respeito do código que você tem dúvida. Se tiver feito um comentário, se você fizer um comentário e perceber que o seu comentário era errado ou sem sentido, você precisa reconhecer o seu erro e agradecer pela resposta da pessoa quando você percebeu que você errou. Sempre que for esclarecedor, se você perceber a importância, referencie uma documentação. Se você está explicando alguma coisa e perceber que é melhor referenciar uma documentação, referencie essa documentação. Se achar que o código submetido possui um nível de qualidade alta, vamos elogiar esse código, em vez de você só apontar os problemas também, vamos elogiar. Se necessário, use imagens, screenshots, para explicar uma dúvida. Justifique seus comentários se a motivação não for clara ou se o autor do código for um desenvolvedor júnior. Então, perceba se o seu interlocutor precisa de um comentário mais detalhado, mais motivado. E sempre que razoável, use o pronome nós em vez de você, para você deixar claro que você está no mesmo barco que ele, que vocês estão trabalhando juntos e que a responsabilidade não é só dele. E, por fim, se houver uma divergência muito forte e vocês não estiverem chegando em um acordo, considere a hipótese de marcar uma reunião para você expor a sua visão e tentar encontrar um consenso. Mas considere isso como situações excepcionais. A ideia é que elas não sejam frequentes. Bom, do lado do autor, se você é o autor, você precisa entender que a revisão não deve ser levada para o lado pessoal. E nunca imaginar que o revisor está fazendo isso, julgando a sua competência. Além disso, você deve, como autor, submeter revisões, para revisões, trechos pequenos do código. E não ficar juntando muita coisa e submeter um pacotão de código para revisão. Principalmente se você realmente quer uma resposta rápida e mais proveitosa dos revisores. Como uma heurística, um trecho de código para revisão deveria ter no máximo 200 linhas de código. Mais do que isso, já fica complicado. E aí tem uma citação de uma pessoa no Twitter, de 2021, que ele diz Peça a um programador para revisar 20 linhas de código e ele encontrará 7 problemas. Peça para ele revisar 500 linhas de código e ele encontrará 0 problemas. Justamente, é uma citação, uma frase engraçada que diz que, enquanto a pessoa está revisando pouca coisa, ele vai encontrar vários problemas ali. Mas se ele tiver que revisar muita coisa, ele vai acabar não encontrando nada. Então, não vale a pena pedir muita coisa para ser revisada. Bom, e por fim, só para chamar a atenção, que muitos dos problemas que são tratados em revisões de código podem ser automatizados. Então, dependendo do tipo de problema, por exemplo, problema de formatação, a gente pode usar ferramentas. Então, aqueles dois slides cheios de problemas que a gente viu que dá para tratar na revisão do código, de fato, eles podem ser apoiados por ferramentas que fazem essas checagens automatizadas. Então, a revisão pode ser apoiada por ferramentas que seriam realizadas de forma mais rápida, inclusive com maior qualidade. Bom, é isso então. Aqui a referência de onde esse material foi, de onde eu me baseei para preparar esses slides. E, novamente, espero que vocês tenham aproveitado e se animado a trabalhar com revisão de código na vida ou na futura vida profissional de vocês. E, novamente, espero que vocês tenham aproveitado.